Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Polêmica pessoal, polêmica para quem acompanhou nesta noite aí né gente a formação do Paridão. Antes de mais nada né gente Tadeu Schmidt, o apresentador, deu um come de rabo aí gente em cima de Gabriel, detonando ele com as falas machistas que ele acabou ali né gente protagonizando dentro desse jogo e também Bruna Grifão não ficou por detrás gente. Tadeu chegou com tudo e expôs ali né gente as falas, esse relacionamento tóxico antes que aconteça uma merda né gente. Vale lembrar né pessoal que esse toque que ele deu deixou muitas pessoas assustadas ali gente na sala, principalmente a cara de cu de Gabriel que fez e também da sua parceira gente Bruna Grifão. Vale lembrar né gente que eu acho né pessoal que ele deu esse toque nos dois para que não houvesse uma agressão ou também né gente não repercutisse muito negativo para a emissora Rede Globo, porque quem se lembra aí né gente dessa última temporada da Fazenda da Record ouvi muito isso né gente, já faltou acontecer só uma agressão de verdade para a emissora tomar uma gente ali uma decisão, um pronunciamento né gente, um pronunciamento ali diante de tudo isso então Tadeu Schmidt protagonizou a gente essa cena aí que foi chocante, deixou com a cara do Gabriel no chão e muitas pessoas gostaram disso na internet pessoal. E você gente, o que acharam de tudo isso? Será que foi falado isso para eles? Para não sofrer agressões por parte dos dois? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí gente, quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agradeço de coração e aí fique atento ao nosso canal pessoal, ative o sininho de notificações, porque assim você recebe nossos vídeos em primeira mão. Fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau.